Para as crianças é legal, estou aqui na bronca, na rua 12B, Jardim Fortaleza, divisa com o bairro Santa Laura, Santa Maria. Então, estou aqui para fazer uma reclamação aqui, pois vieram mexer na rua aqui, o pessoal aí da pavimentação, águas, não sei nem quem que são eles que vieram, mexeram, só que o povo, eles são assim, eles não sabem trabalhar, creio eu, porque eles começam a fazer um negócio aqui, daqui já pularam para outra rua, da outra rua pularam para outra e não fizeram acabamento nenhuma delas, olha a situação da rua, com a chuva a rua fica pior. Aí a desculpa é, quando parar de chover três dias, nós voltamos a mexer aí, só que tem. Nós estamos na época da chuva, começou a mexer já na época da chuva, que foi em fevereiro. A primeira rua do bairro Jardim Fortaleza que mexeram foi essa, a 12B. Tá feio. Em nota, a Águas Coiabá informou que o bairro passa por obras de instalação da rede coletora de esgoto. A companhia observa que as fortes chuvas da última semana comprometeram a qualidade do acabamento no local. Em virtude disso, ressalta que será realizada a recuperação da via nos próximos dias. A Águas Coiabá agradece a compreensão da comunidade e reforça que o telefone de atendimento ao cliente é o 0800-646-615.